Sim, muita gente está perguntando e a resposta realmente é sim, a revista Mundo Ok acabou. Mas isso não é motivo para ficar triste não, não vamos ficar triste porque na verdade a revista Mundo Ok acabou para dar lugar a um projeto novo, algo muito maior, algo muito mais legal. E eu estou aqui para contar isso para vocês, então acompanha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel, eu estou gravando esse vídeo aqui na Liberdade, vocês estão percebendo, dá uma olhadinha ali atrás. A Liberdade está com pouco movimento hoje, é um dia de semana, nós estamos em fase verde, mas a pandemia ainda não acabou, então você percebe que ainda tem pouca gente na rua, não está tão movimentado, até porque é um dia de semana. Bom, e eu vim gravar esse vídeo aqui, porque aqui é onde tudo acontece, a gente passou por muita coisa aqui, a gente veio em muito evento e eu acho que ia ser um cenário bem legal para vocês, até matar pouca saudade. Muita gente, muita gente, acho que ficou um bom tempo sem sair de casa, eu acho que vocês iam gostar bastante de curtir aqui a nossa querida Liberdade, não é? Pessoal, eu estou aqui para explicar para vocês o que aconteceu, porque depois que nós soltamos a edição de outubro da Mundo Ok, minha caixa de e-mail, meu WhatsApp, nossa, ele estourou de tantas mensagens e e-mails que vocês mandaram. Bom, pessoal, o que aconteceu? Como todos vocês sabem, a gente teve essa pandemia nesse ano de 2020, né? E com isso a gente acabou tendo que pausar a revista impressa por um certo tempo e ao invés de nós retornarmos agora, nós tivemos a ideia de parar com a revista, realmente a revista Mundo Ok, ela acabou, não vai ter mais, mas nós vamos para uma nova plataforma, nós vamos fazer um projeto novo, algo muito mais legal, né? Nós vamos começar no YouTube, YouTube inclusive, que é onde você está assistindo esse vídeo agora, né? Você está assistindo ele aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, ó, aqui embaixo tem o botãozinho vermelhinho, se inscreva no nosso canal, dá um curtir, fala que gostou do vídeo, deixa um comentário para a gente, que vai ser muito legal, tá? E como que vai funcionar? Em novembro nós vamos estrear esse programa, nós vamos ter o programa Mundo Ok, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito, então acompanha a gente, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar um gostei aqui no nosso vídeo, tá bom? E espero vocês em todos os programas, já tem de olho nas nossas redes sociais, tá? Acompanha, porque nós vamos soltar lá quando que nós vamos estrear esse programa, tá bom? Então, curte, compartilha, basta para todo mundo tudo isso que vai ser bem legal, nós estamos fazendo um programa bem bacana para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, por enquanto é isso, e a gente vai se falando, valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho